Vocês acreditam que eu descobri hoje que ela tem um controle? Eu tenho que pendurar aqui, olha. Faz um monte de coisa, aquece, fica quentinho o bombom da gente, faz um monte de coisa. Canta, canta e tudo, fala. Aí vem pra onde assim? Eita carinho. Deixa eu ver. Bicha, tô tão observando. Frentona, né? Passada. Vai ver grudado 24 horas agora. É, cara, eu tô em casa e liga. Aí dá sete horas, eu já acho que é hora de vir. Primeiro momento aqui. Tô conhecendo as coisas. Ei, mas quando esse povo for tudo embora... Não, vai ver essa casa grana pra viver cheia. Ah, tá. Eu estarei aqui, né? E eu vou ver no mundo. Essa vidinha de rir que é muito boa, essas frutas que eu não caber. Já tô chamando o seu Jorge pra vir aqui. Já pensou o seu Jorge cantando aqui pra gente? Passada. Passa pra cá. Venha, Jairinho. Jairinho. Oi, meu menino fugindo. E meu menino... Passa pra cá. Vó tá chamando. Passa pra cá. Venha. Faça a vó, tira a sua sandália, não. Eu vou pintear seu cabelo. Venha. Venha. Olha o carro. Olha o carro. Deixa o carro passar. Ó. Venha. Se eu for... Pega aí. Passa pra cá. Passa pra cá, rapaz. Caramba safado, rapaz. Olha o tio Ivanilson aqui, menino. Venha da bença. Venha da bença aí. Ei, pô. Passa pra cá. Venha da bença aí. Venha. 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 Venha da bença aí. Ei, paga a saia. Venha. Saia. Eu vou me estressar, viu? Olha, abusivo. Venha. É a pesca. Cadê? Olha o caminho. Pronto, é. Deixa de coisa. Venha cair. Ei, não. Deixa eu ajeitar a direitinho aqui. Tá me deixando ridículo. Vai sair de cabelo todo acelido. Pronto, tá ótimo. Desce. Cadê franginho? É normado, velho. Deixa eu ver, velho. Tinha a mão. Tá bom. Vem cá. Bora, bora. Ei, você esteve no meu casamento ou foi? Eu estive no seu casamento. Passado. Tá agora nesse momento, é? Vai ser a decoração bonita. O que é que o Brasil pode esperar dessa decoração? Vai ficar um chão. É Rony Vieira? É Rony Vieira. Sempre, né? Ele é maior, né? Rony é incrível. Ele é de Manaus, é? Rony não. Ele é de São José do Rio Preto. São José. Eu pensava que ele é de Manaus, você acredita? Ele quem faz de Natal da Vila? Eu já fui em um. Você já foi em um? Não vai ter esse ano. O último eu fui. Eu não faço mais Natal, não. Eu faço São João. Porque senão é duas festas, né, moço? Então também não tenho mais vida, né? Casa da Barra é Natal. É tudo pro povo e pra mim nada. Esse Natal eu quero curtir minhas férias. Mas então a gente não foi pra esse da festa de veneno. Não, não fiz com ele, não. Na próxima vai ser com ele. Oxi. Foi. Porque ele é caríssimo, né, querido? Ah, não. Mas é qualidade. Vamos bater pra ele. Eu sei. Bota a mãozinha na parede que eu te deixo. Essas coisas que eu não gosto, velho. Não, foi mal, foi mal. Por isso que eu me estresse, tá vendo? Foi mal, foi mal, foi mal. Ele acelerou pro carro. Você acredita? Acredito. Ele é mal. Qualquer sinal de perigo, atire. Meu Deus. Não importa. Apenas faça o trabalho de vocês. Tá rendicado? Nada. Olha aí, irmã, como sabe dirigir, irmã. Manda aí no grupo da família, irmã. Jairinho dirigindo, irmã. Meu Deus. Tô orgulhoso, Jairinho, irmã. Olha. Olha pra aí, irmã, Jairinho. Dá um chau. Olha o papai noel da Delano, como tá cansado. Olha, pera aí. Olha, o bichinho, olha o pobre. Pera aí. Pera aí, calma. Paga aqui. Cadê? Cadê ele? Cadê, meu filho? Vai subir. Mamãe tá aqui, mamãe. Cadê, meu filho? Deixa de ser vergonhoso. Olha, mamãe aqui. Olha a disposição do papai noel da casa do Delano. Meu Deus. Sim, meu filho, sim. Mamãe tá aqui pra ver meu filho subir. Ele tá à disposição. Desça, desça. Vai descansar, vá. Desça, meu filho. Deixa de besteira. Olha. Ele, meu filho. Tá de coração cansada do... Olha, meu filho. Chega, vai pendendo. Tá, meu filho. Trabalhou muito na Thais. É fumante, é fumante. Vou pôr suas bolas aqui, seus biscoitos. E aí, meu filho. Tá, meu filho. Tá, meu filho. Tá, meu filho. Tchau. Tchau.